O que eu sou? Eu sou a sua sombra, onde tu vai, eu vou detrás Te seguiré, de dia ou de noite, debaixo de um carro, detrás de um tractor Eu seré a sua sombra, já não há sol, se vai a Mazarrón, vou a Mazarrón Dirás que sou muito plasta e tendrás razón, só quero estar Detrás de ti Eu sou a sua sombra Eu sou a sua sombra Eu sou a sua sombra Já não sou a sua sombra, miraste hacia atrás, não recuerdo mais Me han dicho que abriste tu bolso, sacaste um revólver do 42 Já não sou a sua sombra, já não há sol Se vai a Mazarrón, não é a Mazarrón Diré que eres muy bestia e tendrás razón, tan solo quise estar detrás de ti Eu sou a sua sombra 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 Eu sou a tua sombra Eu sou a tua sombra